O endereço é nobre. Aqui já se hospedaram estrelas como os Beatles e até o rei do rock Elvis Presley. Então o que é que essa cachorrada tá fazendo por aqui? Bom, pra começar, repare bem que não é qualquer cachorro não. Aqui só tem celebridade. A peruca até incomodou, mas Lady Gaga manteve o glamour. Já Beyoncé trouxe um recadinho apimentado para os cães solteiros. Michael Jackson caprichou no figurino e Paris Hilton, cheia de charme, fez pose para fotos. Todos foram ilustres convidados para o chá de lançamento da 8ª edição da Wolfstock, a maior feira para cães da América do Norte, que começa dia 12 de junho em Toronto. A idealizadora do evento, Marlene Cook, explica que a paixão dos canadenses por cães não para de crescer. Nos Estados Unidos, 40% da população tem um cachorro em casa. E aqui no Canadá, o índice já está chegando bem perto desse número. O cardápio, é claro, foi a moda canina. Biscoitinhos no capricho. Barriga cheia, hora de encarar a passarela. Um concurso para escolher qual deles é o mais simpático e talentoso. Em grande estilo, Marilyn Monroe apresentou as estrelas. Bob Marley, Chapeuzinho Vermelho e Sherlock Holmes. Cachorro que caiu do céu e até que veio direto das telas do filme Avatar. Cachorro grande e bem pequenininho. Todos eles bem que se esforçaram, mas o campeão de aplausos foi Elvis Presley. E aqui está ele. Robbie tem seis anos de idade e uma personalidade bem parecida com a de Elvis. Ele é da raça Seter, inglês. É um cachorro selvagem, rebelde, muito popular e adora usar fantasias. E pensar que Robbie chegou a ser rejeitado por quatro donos, até ser adotado por Joanne, que o resgatou de um abrigo para cachorros. Do anonimato para a fama. E parece que ele já se sente bem à vontade. E é bom mesmo ele ir se acostumando com essa vida de celebridade. Porque como prêmio, ele ganhou um fim de semana aqui neste hotel, um dos mais chiques de Toronto. E finalmente, o lugar onde tantas estrelas já se hospedaram, vai reviver o seu tempo de glória. E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?